Aos 95 anos chega a preocupante e triste informação a respeito da Rainha Elizabeth II, que governa a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, uma das figuras mais conhecidas do mundo. Já já os detalhes pra você dessa é a informação que acaba de chegar. Antes um recado rápido, esse aqui é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Simples, rápido e fácil. Basta você clicar no botãozão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, você fica por dentro das últimas novidades. Acaba de chegar a informação, a gente já tinha inclusive trazido aqui informações recentes de que a saúde da Rainha Elizabeth II não estava boa, ela já tinha sido proibida de beber e também os médicos já tinham pedido à Rainha que não fizesse viagens longas. Agora, a informação que chega é que ontem à noite ela foi internada às pressas num hospital da Inglaterra. De acordo com as informações, existe todo um mistério do motivo da internação da Rainha. No entanto, segundo os agentes do Palácio de Buckham, que é onde normalmente a Rainha fica, dizem que ela já teria voltado pra casa e que a internação teria ocorrido só por maneiras práticas. De qualquer forma, a gente deseja, é claro, que ela fique bem. Te encontro na próxima conexão.